J.R. Romualdo, som e acessórios, avenida Piracicabamin, 2395. Ó, tudo que é tipo de som, acessório, parte elétrica, instalação, é só vir aqui, agendar e entregar o carro, pegar de tarde. Os caras que são muito bons já trabalham comigo há muito tempo e eles estão colaborando com a divulgação do maior encontro do carro nacional, Picape Truque em Água de São Pedro, dia 7 de setembro, venha, use, pessoal de Deus, pessoal que trabalha, Reginaldo Romanini, TV de Piracicaba, obrigado.